Eu sou o Vitor Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser se desenvolver mais na escrita, aprender mais ferramentas de como escrever e entender a estrutura narrativa, conheça os meus cursos que você pode conferir nesse link que está aparecendo aqui na tela neste momento. Hoje nós vamos falar sobre o que Hemingway, Ernest Hemingway, escritor, prêmio Nobel de Literatura, queria dizer com Mostre, não conte, sua famosa frase, né? Mas o que de acho essa frase quer dizer? Até você conseguir aplicar isso na escrita, eu diria que você ainda não entendeu, porque se você entendeu, você provavelmente vai querer aplicar na sua escrita. E isso conta muitos pontos para você fazer com que o seu texto chame a atenção, tanto de um editor, como de um leitor, chamar a atenção mesmo, tornar o seu texto mais palatável, mais atraente, para que o leitor fique absorvido na sua história. Quando você conta alguma coisa, você oferece essa informação direta para o leitor. E você tolhe um pouco da capacidade ou da possibilidade do leitor poder imaginar, poder completar, poder interpretar aquela cena, aquela informação. Então, isso é um certo problema, né? Porque quando você diz que o personagem é alto, ou fulano é nervoso, ou ciclano é muito bela, você deixa a coisa muito vaga, né? Acaba sendo preguiçoso da parte do escritor não oferecer mais indícios para que o leitor consiga completar isso, para que o leitor não fique em uma posição tão passiva, para que ele seja mais participante do seu texto. Isso é bem importante. Já quando vai ser mostrado, o escritor provavelmente descreveria um personagem alto como alguém que olha por cima da cabeça de outras pessoas, que precisa se abaixar ao passar por uma entrada, que se abaixa para poder bater uma foto junto com as outras pessoas. Então, ao invés de você dizer o negócio diretamente, você mostra através de situações. Em vez de dizer que o seu personagem está nervoso, mostre ele apertando as mãos, enrubecendo, dando um soco na mesa, né? Você já revela que ele está nervoso. Se ele está cansado, talvez os olhos dele estejam vermelhos, os ombros dele estejam meio decaídos, né? Talvez ele fique se alongando, se esticando, se espreguiçando o tempo inteiro. Algum outro personagem diga, nossa, você não dormiu essa noite? Você está acabada. Então, isso fica evidente para o leitor. Quando você mostra para o leitor a história, você faz, como eu já comentei, mas eu quero enfatizar bastante isso, o que o leitor assuma um papel ativo na história para formar na sua mente algo que ele possa completar. Então, às vezes, por que você lê um livro e as coisas ficam tão evidentes na sua mente? Aquele livro é tão gostoso de se ler. É porque você está participando dessa história. O que poderia ser melhor do que envolver o leitor? Que outra arte pode oferecer esse tipo de situação para o leitor? Então, pensando em alguns exemplos, né? Dizendo, a temperatura caiu e o gelo refletiu o sol. Mostrando, o nariz de Joel queimou com o ar frio e ele apertou os olhos contra o sol refletindo na rua. Dizendo, Juliana era cega. Mostrando, Juliana apalpou o banco com uma bengala branca. Dizendo, ela era encanadora e perguntou onde ficava o banheiro. Mostrando, ela usava o macacão e carregava uma caixa de ferramentas de metal. Chaves inglesas de vários tamanhos se penduravam em um cinto de couro em volta de sua cintura. Onde é o vazamento? Perguntou. Então, eu nunca devo contar nada? Você deve estar se perguntando. Não, não é bem assim. Existem momentos em que você vai fazer algo que se chama, na literatura, de sumário. Então, você vai condensar um grande espaço de tempo em um parágrafo descritivo. Você não vai dramatizar essa cena. Você não vai descrever o personagem sentando na cadeira, ajustando o microfone e ligando o notebook. Você vai dizer que o Wilton entrou na sala e se preparou para gravar o vídeo. Você não vai ficar descrevendo detalhe a detalhe, que eu cocei a cabeça, que eu estava coçando o nariz, porque eu estava um pouco inseguro. Não, nada disso. Você vai direto ao ponto. Você condensa um grande espaço de tempo e de ações em um parágrafo, que poderia ser três páginas de descrição. Então, esse é o momento que você vai contar. Você não vai mostrar. Mas é porque não é relevante para a trama saber que eu estava nervoso antes da gravação do vídeo. Eu não estava nervoso, tá, gente? Mas é só um exemplo que eu estou dando. E aí, em seguida, você imediatamente volta a dramatizar o que o Wilton faz depois que ele sai da sala e vai resolver um problema, ou vai no mercado e blá, blá, blá. Então, é uma possibilidade narrativa, sim. E aí, isso me permite fazer a seguinte pergunta, né? Por que normalmente o livro é melhor que o filme? É porque não importa o ator, os efeitos especiais ou o que o Hollywood possa colocar na tela. Nada vai competir com o que você pode formar na sua imaginação quando você lê um livro que te mostra, né? Então, um bom livro, ele cria um teatro na sua mente, né? Ele cria uma cena na sua mente e ele vai te envolvendo. E você está participando daquilo ali. É um grau de imersão muito maior do que eu parado passivamente olhando uma tela, né? Então, isso, obviamente, seu livro ter essa característica de mostrar. Por isso, a importância desse vídeo de hoje de falar sobre o que o Hemingway queria dizer, né? Com mostra e não conte. E se você for pegar os contos do Hemingway, ele faz isso de uma forma maestral. Realmente, é um escritor bem importante nesse sentido e é mais um recurso para você utilizar na sua escrita. Coloque aí nos comentários o que você achou desse vídeo, indique ele para mais alguém e, se possível, curta aqui embaixo, assine o canal e continue acompanhando que vem mais conteúdo por aí. E aí E aí Obrigado.